oi oi e aí e aí e aí fazer faz quase um ano e nossa foi muito engraçado na nós no Free Fire, nossa, nós deitou, fazia um ano, amanhã, né Bruno? É, amanhã. Nossa, eu e o Brunão. Pegou o time, irmão, e o Brunão junto não tem pra ninguém. Nervoso. Aí quando o Léo voltar pra Londrina, que ele não volta, ele mora em Porto Rico agora, ela vai jogar junto, meu irmão, porque ele é bom também. Olha essa belezinha aqui, ó. Faz tempo que eu não gravo um vídeo com ela, vou gravar um vídeo então. Katana real. Monstro. Você é louco, mano. Vou mostrar o poder da Katana aí, ó. Olha isso, mano. Olha isso. Nossa. Galera, é, o nível, o nível de corte de uma arma dessa é sinistro, mano. Ei, boca. Tá louco, hein? A real, isso é uma real, mano. Não é essas. Não é que, tipo, tem as que é de, de enfeite lá, né? Tem que ter um respeito pra esse brinquedo aqui. Que eu vou falar assim, mano. É muito perigoso. Só samurai tinha na época, mano. Olha aí, velho. Isso é louco. É, ó. Nesse jogo de futebol, ó. Eu comento essa falta aí, ó. Que ele pediu falta. Olha lá. Dá, dá o viz aí escorregando. Olha lá. Pediu falta, pediu falta. Pediu falta. Os caras quis virar comigo. Olha a falsidade. Ó, até levantei, a gente deve levantar. Mas falei que não fiz nada. Vocês vão ver agora a falsidade, mano. Agora vamos ver com a magia do replay em câmera lenta, né? Ó, o pai vem. O pai tira a bola. Olha lá, ó. Ó o marmotão. E ainda falou que eu fiz a falta, mano. Não, de novo. De novo. Que eu cometi essa falta. Ó, eu nem enrelei no pé dele, mano. Ah, não, Renan. Pelo amor de Deus, velho. Nossa. E ainda ele teve a falta dele, mano. Ah, não, mano. Solta a voz, vai. A batata chegou. Nossa, é louco. E aí, galera. Bom dia, bom dia. Olha só. Começamos o projeto. Reforma da Casa 2021. Olha a situação que tava isso aqui. Bom dia, meninos. Bom dia. Olha os caras aí já na contenção. Tô trocando todas as madeiras que tinha na casa. Tá? Isso aqui não faz parte da imobiliária. Não faz nada. Isso aqui é uma coisa pessoal. Eu que quis fazer. Porque, mano, tava muito feio. Olha isso aqui, velho. Ó. Tava muito feio mesmo. O motor da piscina tá quase ficando pronto. Ou seja, cadê a dona Tamires? Já já seu barraco vai tá bonito, mulher. Cadê o povo dessa casa? Não tem ninguém nessa casa? É, então vamos trabalhar então. Vamos trabalhar com esse povo aí. Fá com a vida a gana. E claro, o Nucabe é uma delícia. O que acha, amigo Tiago? O que queres para hoje? Ah? Que lançamento que é esse desse boné maravilhoso, dessa camisa? Quando vai lançar? Quando? Conta-nos, por favor. Enquanto isso... Youtuber está fazendo uma reforma na sua casa. Está ficando lindo e maravilhoso. Olha só, gente. Ó, tiramos todas as tábuas hoje. Não sei se vocês viram no Store de manhã. Olha só a diferença que tá dando, ó. Olha que lindo que vai ficar, mano. Depois, envernizadinho, bonitinho. Tô gravando um vídeo, hein, da reforma. Tem muita coisa que tá acontecendo aqui que vocês nem sonham. Mas, mano, vai ficar top. Moleque, cara, quando... Eu ia falar um bagulho aqui, mas eu errei, tá ligado? Eu ia falar aqui, mas eu errei agora o bagulho. E agora, olha aqui, ó. Agora o próximo eu vou acertar. Vou acertar. Sorteiozinho. E aí, periquito? Bateu 300 mil no Instagram? Manda um salve aí. Aê, velho. Tá ligado, Netro? Uhul! 300 mil que a pérola bateu agora. Pem, pem, pem. A pérolinha bateu. 300 mil lá no seu Instagram. No Brasil. Pem, pem. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti